fala galera Eduardo aqui na voz trazendo para você mais um vídeo top caraca que saudade que eu tava de falar isso mano fala aí né galera cara dele já pediu desculpa vocês aí por esse sumiço aí que nós tivemos que tá tá porque nós tava com outras coisas para resolver aqui muita coisa galera você não tem noção é muita coisa na cabeça para resolver não tava tendo um tempo mesmo de gravar vídeo para vocês tá bem e também vendo algumas novidades aí que nós estamos em vias de já trazer para vocês tá bom se vocês já estão achando que a lógica do preço é assertiva para caramba você não sabe o que a gente tá preparando vocês aí mais coisas top aí tá em breve em breve vai vir para vocês aí novidades que vão ajudar vocês ainda mais a lucrar nesse mercado tá bom e trazendo para vocês também essa novidade aí galera que tá na tela aí ó ao ano em cara essa corretora me surpreendeu tá me surpreendeu positivamente primeiro ela é igual a minha amada e que né vocês sabem que eu adoro e que eu opero com aí que já seis anos vai para sete anos então eu não me adapto muito bem outras corretoras não gosto realmente eu opero porque eu tenho que dar aula pra galera mas eu não gosto de operar é não gosto de operar em outro corretor eu gosto muito daqui cara e surgiu essa oportunidade aí cara sem essa corretora nova tá é uma corretora nova que tem por várias facilidades para vocês aí para a galera primeiramente cara depósito ela aceita o depósito mínimo dela é dez reais mano já consegue investir dez reais nessa corretora e já consegue já fazer a operação e o saque o saque é 25 reais com 25 reais você já saca nessa corretora já bota no bolso dinheiro para galera que tem uma banquinha pequena cara meus alunos estão adorando ela estão operando ela com achando show de bola porque porque o cara com um pouquinho dinheiro ele pode fazer lá o dinheirinho e já sacar mas já tem o prazer de sacar né aí que infelizmente só com 150 mas aqui mano com 25 reais você consegue fazer e sacar ela tá bom e também depósito manda pode ela deposita em pix cartão e boleto bancário beleza e o saque mando saque também pode fazer no pix mano cai na hora na hora rapidão demais é muito top e outra vantagem dela cada que para mim tá particularmente eu gosto de operar em OTC tá é particular meu e essa corretora ela toda em OTC tá não tem mercado aberto tá vendo tô de OTC e outra facilidade dela cara tem esse cara tá o que é o de Blitz a galera que tem que gosta de operar em 5 segundos mano você pode parar em 5 segundos e 15 segundos e 30 segundos cara muito top também tá galera eu tenho eu tô montando uma estratégia para operar em 5 segundos tá tá show de bola vou trazer para vocês aqui é um conteúdo que eu tô preparando para mentoria mas eu vou trazer alguma parte dessa essa parte para ajudar vocês é aquela galera que não pode pagar mentoria claro né então cara essa corretora é uma corretora nova tá é nova tô um mês e meio mais ou menos com ela tô gostando tá pagando direitinho e tem todos os atributos daí que só que cara isso para mim foi principal de tudo não tem delay mano não tem delay é sem delay tá deixa eu ver se dá para pegar uma entradinha aqui deixa eu ver aqui deixa eu apagar essa brita aqui porque eu não vou pegar em 5 segundos agora eu vou ver se eu pego uma uma entradinha aqui rapidão peraí ela vai ter pega lá em cima e isso pronto o loja ele não pode fazer você parava o loja ele tem que tem que ter um estímulo para você ganhar também não é que negócio da vingança né tipo assim agora eu vou me fazer uma corretora não agora vou arrebentar com ela ela vai arrebentar você mano entendeu então é questão a questão toda é que você o loja ele não pode te atrapalhar nas suas análises tá ele não pode deixar você tão desnorteado ao ponto que você não consiga executar sua próxima operação tá vai lá e executa 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 simplesmente assim tá executa da melhor maneira possível e aquele negócio clicou meu filho já era já foi clicou já aconteceu o que tinha que acontecer E aí 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 O loja ele não pode galera se parar de jeito nenhum E aí é para tentar ficar em cima ó E agora ela não fez o rompimento retraiu em cima da nova posição ó na oposição comando dupla retraiu ficou abaixo e a continuação para baixo mas eu peguei atrasado a entrada então vamos ver vamos ver se a gente acha alguma oportunidade aqui para vocês verem como que ela é sem delay galera sem delay delay zero delay zero você que reclama do delay daí que mano aqui não há delay tá bom aqui não tem delay você vai pegar sua entrada vai ser computada aonde você pegou show lembrando que eu vou deixar para vocês aí uma uma aulinha nossa que nós tivemos tá é da nossa mentoria vai ficar gravada aí já para você já começar já fazer o esquenta para a volta do fmo mano Eduardo tá voltando de volta apostar para vocês aí beleza se essa velha terminar vermelha e agora tá ficando verdinho vamos ver se esse delay existe ou não aí e vai pegar para puxar aí vou pegar para puxar você viu como é que ela entrou cliquei ela já foi cliquei ela já foi ela entra certinho então você tem que esperar realmente a vela chegar onde você quer mano que aqui não tem aquele lance de salvar a taxa lá em cima com a um delay não que às vezes o delay ajuda nós né mas aqui ela tem que reverter tá depois eu vou explicar para vocês aqui tá já para começar já o esquenta você viu dele sem delay como é que ela entra show bom então galera vou deixar para vocês aí na descrição do vídeo o link da corretora tá bom e também da mentoria gravada que tá aí ó disponível para você e vem aprender a operar com a gente e daí e em seguida nós vamos deixar uma aula Zinha nossa aí finalzinho para vocês matarem a saudade e lembrando que eu vou me esforçar para manter pelo menos uma vez por semana uma aula para vocês aí beleza beleza galera abração vamos para aula e ela se confirmou abaixo se confirmou abaixo e já pega puxar de qualquer forma e rompeu a venda tentou ficou assim olha o marcação que eu fui lá atrás hein ficou assim ó compra subiu e vamos ver como ela vai chegar aqui nesse cenário aqui e aí a gente tem que esperar ela romper de novo né porque aqui pode pegar mais segura né então aqui ela fez um rompimento ela pode se ela viesse aqui dá para pegar uma entração mas tem que ver com o tempo que ela não é de 15 segundos para pular é tem que ver com o tempo tá pegando uma nota Eduardo aí no caso não essa é a marcação aqui que marcou lá atrás ó vela de força é a vela de força acompanhando aí seguindo até como ela tá respeitando né aqui ela também é uma vela de força lembra que eu falei dando note ó é uma pena é uma vela de força ó 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 está aqui tá com movimentação mestranha e tá muito lenta Tá com cara de quem vai romper pois é já estamos numa tendência de alta ó ó ó ó e e E aí e o eduardo é a gente lê pra gente a gente lê o gráfico A gente mesmo falando Pra você ir entendendo melhor É melhor né Porque você vai conversando Com gráfico E você mesmo vai ouvindo Eu estou fazendo muito isso Melhora bastante A leitura O entendimento Aqui agora tem duas leituras Outra para cá e outra para put Aí eu não faço nada Aí também Ela tem essa taxa dividida Só que tem um gap Então aí O certo era Descer né O mais certo era ser vermelha Porque ela precisa vir aqui embaixo Ela não tocou aqui Mas também tem para cá Porque ela fica aqui ó A venda A venda fica dentro Da compra aqui ó Aham Tem que aguardar essa nova posição E ela romper tudo aí agora Agora aqui só tem operação Quando ela romper Top Nossa aqui uma velha de força ó Rompendo reversões Marcar ela aqui ó Travou Reverteu Rompeu ó Primeiro toque Essas velas são muito top Mano Aqui ó Olha quanta coisa que ela reverteu ó Rompeu isso Rompeu isso Isso Deixou uma nova alta Deixou uma nova alta Olha tem bastante força ali A tela aqui é editada para ir Obrigada de força ali não Aí que a gente já viu Tá vendo aqui né Tem outro gráfico aqui Eu não sei de E já apagou Putz Caralho Ó Rompeu ó Velha de força velho Rompeu o nano lot Aí tá chegando só atrasado Vamos ver agora aqui Merda Tá chegando atrasado Rompeu ó Apagou Galera Vai continuar Vai Ou vai subir Essa outra grande aí embaixo aí Tem que romper o outro nano lot É Então ela já tem uma outra confluência aqui Já que é um fundo também né Isso Aí ela buscou aí ó A metade dela 50% Acho que o primeiro registro Já subiu É Eu precisaria que ela jogasse o palinho aqui em cima E ficasse verde Que aí eu pegaria um putz Eu tô aguardando muito Sabe Eduardo Quando ela rompe Essa vela de comando Que tem aí né Ela já tá Lateralizada aí Deu? Quando ela rompe Essa vela vermelha Eu pego Já o O back Se ela vier aqui em cima Pegar outra taxa aqui em cima É Aí dá pra pegar outra Legal né Se ela desce o pulo né Também É Ela tá estranha Porque ela tá movimentando Muito devagar Tá com a movimentação Muito estranha E aí Vai pegar a minha taxa toda Vamos ver Ela tinha que ser vermelha A vela Paga Eu peguei Só que O meu pegou pra M5 Eu não tinha visto Aí é brava Que droga Não mas ela vai descer ainda Pior que tem essa nova alta Mas não é nova alta não É dupla Ela vai descer Ela tá com a tendência de baixo Ah mas ela já pegou É não Mas ela já pegou aqui Já captou a oferta Não tem mais baixa aqui não Agora é subir Ela precisa vir aqui Pegar isso pra vir aqui em cima E ela tá fazendo uma mini tendência aí também Vamos torcer ela pra fazer uma população aqui que aí dá tempo de você ganhar a sua A sua A sua M5 Mas a M5 tá longe Ih falta 5 minutos Não não falta um minuto na digital Não falta um minuto na digital Eu peguei na digital né Já vai acabar já Você pegou lá em cima Você pegou lá em cima Não eu peguei ela praticamente no nascimento Na linha aqui Quando eu vi Quando eu vi que ela abriu com esse cap aí Eu já imaginei que ela fosse fechar vermelha Porque de tanto observar Quando ela abre assim Num travamento assim de fundo Tem comando Tem reversão Normalmente ela já fecha vermelha Mesmo que ela vá lá Dá um susto Mas ela volta Não é sempre né Mas assim Pela observação Eu notei que acontece muito Aqui eu peguei esse put aqui Por quê? Porque a compra tenta ir Fica abaixo E o gap jogou abaixo da linha Entendeu? Então por isso que eu peguei de put Mas eu pegaria melhor aqui em cima Aqui em cima Como ela deu aquele pulinho aqui em cima Eu falei Me deu mais uma vantagem Vou pegar aqui Foi o que eu fiz Quando eu tô operando a minha M5 Eu gosto sempre de olhar o movimento em M15 Então eu vi como é que tá A força está Pra ter mais força de controle Mas a linha em cima A linha em cima ainda tá valendo A retração ali em cima ainda Não chegou lá não Aqui pra mim já encerrou Deu loss Deu loss Tinha entrado com 5 reais só Esse pavio eu vou buscar O Gabriel Não tem nova baixa Tá ligado? Não tem Essa nova baixa A última que tinha Essa daqui Essa vela já pegou Entendeu? Pois é O negócio é que quando eu troquei de gráfico Aí ela abriu em 5 segundos E trocou o tempo E eu não tinha visto É, tem que tomar cuidado com isso aí Porque quando muda Ela muda tudo Só pra te dar loja Igual se ela ficasse assim Nessa linha aqui Acabei de um call Aí eu ia de call também Aí eu ia de call também Aí eu ia de call também Aí eu ia clicar Aí eu ia me ferrar Agora de pegar de abertura É ruim por causa disso Eu ia pegar Eu ia pegar É Você vê que nos últimos segundos Ela esticou pra baixo Justamente pra pegar Você pegar de abertura aqui Pra baixo Pra put Pra call Ela fazia isso aqui Só falta agora ela subir E descer Mas aqui é leitura de call Ela vai buscar lá Os pavios lá em cima Ela precisa buscar aqui Ela precisa vir aqui em cima Na realidade ela precisa vir Nesse pavio aqui Aqui é a nossa vela de força Esse pavio aí da verde Eduardo aí da vermelha Ele tá subindo também A força tá Mas conseguiram entender a entrada aí? Como deu pra fazer na vela de força? Tá vendo aqui? Ela veio buscar, tá vendo? Mas veio buscar depois da hora Não deu pra pegá-la Mas ela veio buscar a vela de força Agora ela tá criando Lembra uma coisa O gráfico vai criando oferta Pra ir buscar Ele não foi buscar nessa vela aqui Com o corpo todo Porque ele precisa criar liquidez Porque é liquidez O pavio Ele já criou Agora ele tá vindo buscar esse cara aqui Ele vai vir buscar esse pavio aqui Esse pavio não vai ficar morto aqui Aí quando ele busca esse pavio A partir daqui Aí sim ele pode decidir Ou ele continua Ou ele volta Porque ele já fez o que ele queria fazer Quer buscar? Eu não tenho novas baixas aqui Não tenho Tenho mais essa baixinha aqui Aquela criosa Aquela liquidezinha aqui Que não foi ainda arrematada Por nenhuma compra Nenhuma venda Nem compra nem venda Nada a ver aqui Então possivelmente Ela vai vir buscar esse pavio aqui uma hora Mas a gente só vai decidir Ela só vai definir Quando ela vai buscar aqui Quando ela fizer o trabalho Que ela tem que fazer lá em cima Voltar aqui pra baixo Agora tá vendo? Ela tá terminando Em dupla Com o pavio pra cima Pegar essa minha Se ela pular pra baixo ali Eu vou pegar Porque ela tá no padrão Da reversão Da reversão Da reversão Da continuação Mas eu vou esperar Ela mais lá embaixo Pega aí mesmo Eu até pego mais Que lá embaixo Quando ela vem Eu não tenho mais uma oportunidade Porque ela tá criando oferta Além da oferta anterior Ela tem um objetivo Que é vir pra cá Necessariamente Ela pode vir Pode dar um loan A gente aqui Pode Mas a leitura toda Que ela venha buscar esse pavio aqui Entendeu? A tendência é que ela venha aqui buscar Por quê? Porque Ela não tem mais nada O que fazer aqui Ela não tem por que descer Entendeu? Existe momentos no gráfico Que o gráfico Ele não tem por que ela descer Quando ela desce É manipulação do mercado O normal É ela vir buscar esse pavio Pra depois Descer Entendeu? Ó Agora ela deu o gap pra baixo Mas ainda não buscou o pavio O pavio tá aqui ainda Lembra? Esse gatilho aqui galera É top demais Esse aqui Eu só peguei por causa dele Porque eu sei que ele tem um objetivo Pra vir Entendeu? E porque ele aconteceu aqui Olha aqui Vamos ver O pavio Não travou nada aqui na frente não Mas vamos ver se ele travou um pouquinho mais atrás ali Olha lá Essa daí eu peguei pra continuação Essa? Sim Ah Gabriel Pegou errado Mas na retração Lá embaixo Ah lá embaixo Beleza É Mas aqui ó Olha lá Ela travou Travou aqui na dupla Travou na dupla Posição Eu peguei por causa do nonolote Lá embaixo Lá embaixo mesmo Ela fechou Me dando win Deu win? Pra dar retração É porque eu peguei É porque eu peguei lá embaixo Quando ela pulou Na vela de força Que eu falei Essa vela de força Pegou aqui embaixo Ah foi vermelha Top Mas ela pagou Porque pegou na taxa boa Isso Geralmente Quando você pega Não nasce mesmo Porta já taxa Da vela de força Mano Já era Ela paga lá Pagou Como é que pagou bonito Essa aqui vai ser verde Por que ela vai ser verde? Porque ela vem Ela tem que ser verde Igual aquela que eu falei aqui Ela tinha que ser vermelha Essa aqui também Ela tem que ser verde Por quê? Porque a venda vem Na vela de força Retrai e fica acima Tá? Fica acima Acima desses caras aqui Acima dessas ofertas Que já foi contabilizada Então ela tem que dar Uma velinha verde aqui Porque ela já veio Contabilizar Essa nova baixa Aqui Lembra Ela veio contabilizar Essa baixa aqui Então ela já pagou Essa baixa Agora ela vai fazer Dequidez pra cima Deu dois dias Safada Mas beleza Pegaria na retração Aqui na vela de força De novo Pegaria bem Mas como já pegou Uma taxa aqui Não era bom entrar Você viu como é que é tranquilo Fazer análise Tomamos dois relógios Desceu pra 400 e tal Já voltou pra 500 e toda Na maciota Conversando Trocando ideia Você não pode ficar Assustado com o Lois O Lois Ele não pode Tirar a sua Tirar a sua Análise Eu fiz análise Aquelas análises Que nós tomamos o Lois Eu fiz análise boas Análise que eu faria Normalmente Mas foi lois Assim assim Eu achei que o Travamento ia segurar a vela Não segurou Eu já vi que aqui Travamento Pro cara operar Tem que ter Tem que ter Conhecimento Tem que ter sangue no olho Tem que ter igual aquele Aquele meme que tem Que pra acompanhar Tem que ter A parte Que o cara fala Que o cara fala Que tem que ter experiência Não Quem não tem as mães Não entra não Quem não tem as mães Quem não tem as mães Não entra não É por isso que eu não me Eu não me arrisco Travou aqui Ela tem que ser verde Vamos ver se ela vai ser verde Travou Travamento Eu não vou Travou aqui No registro Primeiro registro Debaixo Olha lá Travou aqui No dupla posição No pavio da dupla posição Tudo travado aqui Agora pega a reversão Aí Pega Toma ali Toma ali Toma ali Lois na lata Ou no finalzinho Subir Show galera Conseguiu entender As entradas Da vela de força Aí Estamos entendendo Estamos entendendo Eu não estou vendo Entrada de você Não São poucas pessoas Estão botando entrada Lá É eu pus aqueles dias Lá Só pra você Mandei diretamente Pra você Duas vezes Eu fui três Nem lembro Mas bota no grupo Porque no privado Eu vou colocar lá no grupo Você não tem noção De quantas mensagens Eu recebo Eu imagino Caraca Eu recebo mensagens Se eu ficar uma hora Você mexer no telegrama Quando eu olho Rapaz Tem mais de mil mensagens Mas Muita gente É bom Amanhã eu vou Fazer um soro De nível 10 Eu vou colocar aí Pra galera Aqui ó Aqui ó Aqui era uma retraçãozinha Boa pegar Aí sim Aí sim Aqui é uma retraçãozinha Boa pegar Rompeu Rompeu Velas de força Ela rompeu o que? Rompeu Comando Eu peguei Eu peguei Rapaz Você não deixa Passar nada não É mano Pode ser a minha ou não Tá vendo Como é que A retraçãozinha Top mano Se ela viesse Que em cima Era mais top ainda Porque ela tá Sem pavio Entendeu Eu coloquei Uma Ema 18 E uma Ema 4 E ela tá Segurando o preço Aí também Ah tá Dando confluência Né Show Tem aqui E olha aqui Também Aqui ó Vamos ver Olha a tendência Linha de tendência Aqui tem a tendência Olha lá Ô merda Ó Vamos ver Se ela vai Se ela ficar abaixo Esse daí também É put Mano Se romper Aí já A gente abaixa Pra outro lance Né Já bota o Taema Que é a outra Tem a tendência Aqui embaixo Aqui é o X da Vitória Ainda tem ainda Aquela linha No meio Que eles marcam Aqui é Aí é E essa linha aí É O que você marcou É Comando Lá Lá No passado Ali ó Volta um pouquinho Pra trás É Ali ó No lojo Comando Vila de força Tudo aqui ó Aí não tem como É muita confluência Boa Aqui é put Essa vela aqui Seria vermelha Mas ela precisaria Daquele pulinho Que aí Mas já passou Da hora Já passou Ela fez o primeiro Movimento pra baixo Não foi? Já era Aí o primeiro Movimento pra baixo Eu não gosto De pegar a retração Entendeu? Eu gosto de pegar a retração Quando o primeiro movimento Vai contra a minha nave Minha entrada Quer dizer Ela precisa subir Pra eu pegar Ó Se ela ficar Aqui dentro Desse pavio E voltar aqui É calmo Ela não vê Desse pavio aqui ainda Ó Tá esperando aí O pavio não foi lá ainda Aí Vamos ver se ela Viesse cá embaixo Travou Desse pavio aqui Travou Eu não confio Travamento não Nem eu Não confio Travamento não Ó Ó Como é que ela vai? Mas ela deu um Pula ali embaixo Cara Eu vou te dizer mais Ela travou em cima E travou embaixo Olha lá Em cima e embaixo Duplo travamento Mas ela tinha que ser Vermelha essa vela Essa vela Obrigatoriamente Ela tem que ser vermelha Não é possível Que ele não vai Respetar nenhum Travamento duplo Você viu aqui Que ela travou Ó Ela travou O pavio Daquele pavio Nesse pavio aqui Ó E travou o corpo Nesse corpo aqui E ainda tá no gap Não tem jeito Essa vela tinha que ser vermelha Tem certas coisas Que ela não pode Não pode Deixar passar não Ó Safada Agora sim Agora tá fazendo o que eu quero Agora a próxima Eu tenho que ser Hum Foga Acho que esse gap Vai corrigir pra alto Eu acho Mas ela tinha que ser verde Essa aqui é cal Essa vela aqui é cal Essa aqui é verde Por que? Ela rompe Tenta voltar Fica o que? Ficou Ficou acima Ficou acima da nossa LTB aí Ó O gap Jogou pra baixo Jogou dentro da LTB Ou seja Jogou pra baixo Ó lá Entendeu? O gap Tirou ela do local Que ela tinha que nascer Aqui em cima E jogou pra put Ó Por isso que eu fiquei na dúvida Aí ela vem e fecha o gap Ó Aí ela Pra pegar put Aqui em cima Eu operava os gaps Sempre pra continuação Quando era assim Só que aí eu percebi Que o OTC Ele tava sempre alternando Às vezes Respeitava pra continuação Mas muitas vezes Fazia o contrário A psicologia inversa O que você precisa Nesse gap aqui O que você precisa esperar É ela primeiro recorrigir Tá? Ela tem que fazer A primeira correção Pra depois descer Se você pega a libertura aqui E ela desce Ela vai corrigir isso aqui Entendeu? Entendi Agora aqui ó Aqui já dá pra pegar Um carro aqui embaixo Que ela jogou pra cima Aqui em cima Já tá na LTA Ela jogou Ela fez o contrário Ela jogou na LTB Agora jogou na LTA E ela desceu Fez o que ela falou pra você Ela desceu pra fechar o gap Ela tem que ser verde Essa vela Essa vela tem que ser verde Vamos ver se ela vai respeitar Porque tá uma loucura agora É Não, mas ela tem que ser verde Mano Assim como ela tinha que ser Como tinha que ser vermelha aqui Ela também tem que ser verde Aqui ó Porque ela fez a mesma coisa ó Ela tinha que ter nascido aqui Pra subir cal Ela vai O gap jogou abaixo Bom, beleza Jogou abaixo Desce Aqui Ela tinha que nascer Aqui embaixo Ela jogou o que? Já jogou na compra Na LTA ó Aí a sombra Não falei que ela tinha que ser verde? É tudo análise É Tudo análise Que você tem que fazer Ah Eduardo Você trabalha na LTA e LTA? Cara Eu não trabalho Eu não uso Mas eu sei que funciona Funciona porque É o que outras pessoas Estão vendo também né? Sim Outras pessoas fazem Ganham dinheiro com isso O próprio Lá no grupo O Free lá Tem um rapazinho lá O Luca Ela opera muito isso aí O Zé também gosta de operar Com a LTA e LTA Mas se ela ver Eu usar bastante No X da vitória Já era mano Se tocar aqui Sobe Ainda mais que confluencia Tudo aqui ó LTA e comando Aqui a linha do comando Beleza galera? Espero que vocês tenham Aprendido Entendido pelo menos Pra botar em prática aí E bora pra cima Show? Bora Top Top Vamos esperar terminar Essa Tá acabando Já falta dois minutinhos Vamos ver se ela Vem aqui no X da vitória Opa Aí ó Retração Aí ó Aí a retração Aqui era pra pegar Uma retração Vamos ver se ela vai Retrair daí Eduardo Peguei hein A gente volta na quarta-feira né Quarta-feira Pegou Gabriel? Peguei hein Peguei com soros Ah Não faz isso não O soro Logo o soro mano Ah Não tem medo não Soros no X da vitória Top 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 Torar né É Tá pegando a real O Gabriel Tá pegando a real Na real Agora eu sou o pé na real Tá igual eu Só o pé na real Se perder Perdei Eu botei 30 reais Pra ver se Se eu consigo sacar ainda Pra ver se funciona Aí se eu confiar Eu boto mais Saca pô Eu saco 40 Quanto pô Deu in aí? Deu in O X da vitória? Deu in Já dobrei a banca já Então já dá pra sacar Olha aí Saca 20 Olha aí Olha aí Tô com 46 Tinha depositado Eu tinha botado 20 É Show Bateu no X da vitória Já era Retrai Valeu galera Um abraço Valeu Valeu Bora treinar Bora botar as entradas Pra Eduardo analisar Pra vocês Beleza Valeu Fica com Deus Até já Eu boto Valeu Valeu Até já Bateu Muito Tchau Bateu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.